Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo, jogo novo mesmo, trata-se de Shapes 2, eu não sei se é assim que pronuncia o nome desse jogo, o jogo foi lançado agora dia 15 de agosto de 2024 na Steam, está no seu modo Early Access, e eu recebi a edição de Apoiador, que é uma edição que vem com uma trilha sonora maior, vem com esse loop aqui de trilhos e vem com esse trilho torcido aqui também, acho que é isso que vem nessa edição do Apoiador, pelo menos por enquanto, acho que depois vai entrar mais coisa, não tenho certeza do que eu estou falando. Marcelo, o que é Shapes 2? Provavelmente muita gente que está assistindo isso aqui agora já jogou o 1, eu não joguei absolutamente nada, vi pouquíssima coisa sobre o Shapes 1 e nunca foi um jogo que me chamou muita atenção. Mas como eu recebi esse jogo e fui convidado a testar essa versão dele atual, foi passado para mim que o jogo é um jogo de fábrica, especializado em fábricas, é um jogo que se você gosta de fazer fábricas imensas, aumentar elas cada vez mais e deixar elas cada vez mais otimizadas, esse é o jogo para você. O 1 nunca me chamou atenção, vamos jogar aqui o 2, estou jogando completamente a cegas, acabei de receber o jogo, não conheço absolutamente nada sobre o jogo, então tudo que acontecer aqui agora vai ser tudo no susto. A única coisa que eu fiz aqui até agora foi fazer as configurações de vídeo aí, para ver se estava tudo funcionando, gravando o áudio, o som do jogo, estava tudo certinho. Tá, então vamos lá, vamos começar aqui o jogo. O jogo está, acho que essa versão aqui, eu não sei qual que é o valor, peraí. Tá, até o dia 29 de agosto, essa versão, acabou entrando aqui outra música aí, até dia 29 de agosto, essa versão aqui vai estar saindo por R$ 68,00, tá? Mas o valor do jogo, na verdade, é R$ 85,00, essa versão aqui. O jogo base está R$ 44,00, tá? Também, até o dia 29, depois ele passa a ser R$ 55,00, tá? Então, não sei se vale a pena, vamos descobrir aqui agora. Nenhum jogo salvo, tá? Vamos começar o novo jogo, ok. Personalizar modo, jogo sem título. Deixar novo jogo salvo sem título mesmo. Semente, vamos dar uma pirulitada aqui e pronto, aleatória. R$ 25,939, não sei o que isso vai... Temos aqui algumas dificuldades. Controla a quantidade necessária de formas, o custo de copiar e colar e quantas plataformas você pode construir. Ah, tem dinheiro no jogo? Essa forma relaxada. Custo de copiar e colar grátis, limite de plataformas ilimitado, multiplicador de objetos 60%. Não faço ideia, o que é isso? O que é multiplicador de objetos? Alter a dificuldade a qualquer momento. Ah, tá. Normal. Custo de copiar e colar grátis, limite de plataformas 100%. Multiplicador de objetivo 100%. Desafiadora. Custo de copiar e colar 100%. Limite de plataforma 80%. Multiplicador de objetivo 150%. Deve dar mais pontos, né? Com certeza. E o personalizar aqui. Eita pomba! 1000% custo de copiar e colar. Multiplicador de plataforma. É, por enquanto não, né? Mas dá pra colocar tudo no 1000% aqui. Tá maluco. Ou grátis, né? Tá, isso aqui por enquanto... Vamos de... Não, peraí. Aí. Vamos de desafiadora. Né? Porque tá grátis aqui o normal. Eu quero uma experiência diferenciada aqui no início. Cenário. Determina a progressão do jogo. Quais formas são necessárias geradas no mapa. É... Tá, tá tudo travado. Não recomendamos. Certificação de operação. Tá, eu tenho que passar por esse aqui, ó. Certificação. Fábrica normal. Fábrica difícil. Fábrica insana. Fábrica hexagonal. E personalizada. Ok. Tem vários modos, hein? Um early X aí. Vamos ver aqui o que tem de bom. Tem alguma apresentação? Alguma coisa? É... Venha tirar sua certificação. Valeu pela inscrição. Você se inscreveu, né? É que a Vortex Limitada exige que a gente avalie suas habilidades de operação de fábrica antes de entregar seu certificado de operação. Entende? Entendo. Para isso, você precisa entregar as formas solicitadas com o máximo de eficiência possível. E é só isso. Talvez a gente possa te oferecer novas melhorias e tecnologias em recompensa com base no seu desempenho. Ah, e você pode ter quantas máquinas quiser. Só, por favor, não danifique nenhuma. Vamos precisar delas para os próximos participantes. É... Vamos impiar para certificar. Ah, tá. Aqui é o famoso NNF, né? Não vou... Next, next, finish. Não precisa ler nada. Ok. Tá. O ASD MASH. Temos... Temos... Nossa. Tem um zoom brabo aqui, hein? Ok. Posicione quatro extratores. Que seria isso aqui, né? Extratora. Ah, tem o R Gira. Ok. Tem que posicionar aqui? Ou assim? Não, não está posicionando de nenhum jeito. Ah, em cima do negócio. Tá. Uma, duas, três, quatro. Ok. Use esteiras para entregar formas no vórtice à direita. O vórtice seria isso aqui. Tá. Isso aqui provavelmente é onde a gente entrega tudo, né? Tá. Posicione âncoras com o C enquanto arrasta esteiras. Entendi. Então, se eu clicar aqui e puxar para cá e apertar o C. E apertar o C, eu posso ir. Entendi. Boa. Soltei. Tá. Girar a câmera. Ah, está mostrando ali o ASD, ó. Girar a câmera. Nossa. Aí sim. Achei que era meio que ortogonal. Meio que, né? Uma vista mais travada. Mas não. Você tem liberdade total para girar. E zoom também. Legal. Gostei da câmera. Abra o painel do conhecimento para rever instruções anteriores. Deve ser isso aqui em cima, ó. Painel do conhecimento. Está piscando, né? Venha tirar sua certificação. Ok. Aqui são só... Ah, tá. É para ler depois, né? Tá. Por enquanto, não vou ler isso aqui, não. Depois eu leio em off. Ah, já está indo para lá as coisas. Esteira lentinha. Seu objetivo sempre é exibido abaixo. Entregue os círculos solicitados. Seria isso aqui. H vai direto para o vórtice. Que é o home, né? É. Está tudo travado as outras entradas aqui, ó. Posicione três eliminadoras de metade para cortar formas ao meio. Aqui, ó. Hum, aqui, ó. Cortes. Você precisa de várias máquinas por esteira. A quantidade é exibida na parte superior à direita. Ah, tem os hate ali, ó. Eliminadora de metades. Elimina a metade oeste de qualquer forma. Oeste. Tá, peraí. Mas qual que é? Ah, tá. Tem ali, ó. A bússola ali embaixo, ali. Então, o norte está para cá. Oeste vai ser a metade da esquerda. Então, vai ser eliminada. É. Tá, ele está mandando. Ah, se eu segurar o botão, eu posso botar todas de uma vez. Ok. E agora eu tenho que conectar com esteiras. Arraste para dividir e unir esteiras. Ah, entendi. É bem, é bem, é bem interativo, ó. Os comandos são bem... Ele puxa automático para cá? Puxa. Ele deixa passar um e empurra outro, ó. Olha lá. Tem umas pecinhas aqui, ó, que fazem o... Olha lá. Da hora. Gostei disso aqui. E aqui umas que seguram e depois abrem, ó. Deve ser isso que deve usar para fazer a automação depois, né? É... Entregue metades de círculo. Este não é um jogo incremental. Então, que tal começar a extrair uns quadrados? Ah, aqui tem quadrados, ó. Mesma coisa, né? Extratoras. Colocou. Esteira. Onde eu posso entregar? Em qualquer lugar desses aqui, ó. Então, vamos fazer o mesmo esquema. Passa por aqui. C. C. E vai em linha reta. Estou pegando. Estou pegando o esquema. Essa esteira aqui, um. Máquinas por esteira cheia. A quantidade, 60 por minuto. Tá? Uma por segundo, então. Uma peça por segundo é transportada. O marco atual, eu tenho que entregar 60 círculos pela metade. Certo? E tenho que entregar 15 quadrados. Tem velocidade do jogo? Dá para aumentar? Deixa eu ver. Não. Um, dois, três. Este aqui mostra... Ah, tá. Aqui embaixo tem os números, ó. Que você vai selecionando automaticamente aqui embaixo. Tá. Agora é só para você entregar o restante. Beleza? Posicione uma base pivotante entre eliminadoras de metade para produzir quadrantes. Ok. Vamos lá. Base pivotante. Ou seja, uma coisa que gira no próprio eixo, né? Então, se eu puxar até aqui. Certo? Aí depois eu tenho que colocar este aqui. Ok. O vórtice aceita suas formas em qualquer orientação. Ah, tá. Entendi. Então, não importa o lado aqui. A orientação não importa. Vamos grudar este aqui com esteiras e puxar para cá. Certo. Ok. Entendido. O que está fazendo aqui? Vamos dar uma observada aqui com calma. Este aqui está removendo metade. Este aqui está girando. E este aqui elimina a metade oeste da forma. Entendi. É, o problema dessa orientação é isso, né? Se a câmera, né? Se ficar movimentando a câmera muito está lascada. Tem algum botão que volta para a orientação padrão aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui nos controles aqui do jogo. Só um minuto. É, então, galera. Eu estou olhando aqui nos controles de câmera. Não tem. Não tem. Tem que ser manual mesmo. Deveria ter um botão para ajustar de novo o norte, né? Para você se orientar, reorientar no jogo. Tá, tá. Acho que o restante das coisas o jogo vai me mostrando aos poucos, né? Será que o voltar... Será que é este aqui, ó? Depois de voltar para o marcador ou para a plataforma, use para retornar a sua... Ah, não. Isto aqui volta para a localização anterior. Ok. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Vamos voltar para o jogo. Eu preciso entregar... Ah, tá. Preciso entregar a metade dos quadrados aqui, ó. Então vamos fazer aqui a mesma coisa. Então eu preciso do corte. Um, dois, três. Fazer a mesma coisa, né? Boa. O time que está ganhando... Vou pegar os quadrados para... Se entregar a coisa errada, não tem problema. Não tem problema. Ele só aceita. O Vort você só vai aceitando. Legal, tem missões, né? Mas deve ter algum modo que é livre, com certeza. Isso aqui custa dinheiro? Eu não sei se custa dinheiro. Eu não estou vendo aqui nenhum negócio aqui que me impede de aumentar a quantidade. Mas parece que como cada um processa 20 por minuto, não faz sentido botar mais de três, né? A não ser que eu tire mais quadrados e faça outra. Eu coloque mais extratoras. Assim. E aumente a quantidade. Assim, ó. Dessa forma. Recorte. Três. E aí eu consigo manter o hate. Aí, ó. Isso aqui ficou meio estranho. Isso aqui ficou meio estranho. Cara, o cara já faz uma piroca já de cara no jogo. Não tem nem vergonha. Foi sem querer, viu? Não foi por querer isso aqui, não. E aí só falta agora os pela metade. Ok. Eu vou reproduzir lá? Ou não? Por enquanto vamos deixar assim, né? Vamos fazer o que o jogo está pedindo. Aguarde mais itens para calcular a eficiência. 100% a eficiência. Marco conclui. Desbloqueie sua recompensa na interface de Marcos. Deve ser aqui, ó. É a tecla T. Os Marcos desbloqueiam novas tecnologias e tarefas. Ah, tem tecnologia. Tem pesquisa. Deixa eu ver. Marcos. Girar e cortar. Empilhadora e segundo andar. Eita, trabalha no eixo Z também. Espera aí, pô. Ih, caramba, o que é isso? O que é isso aqui? Ah, a cópia da forma. Ah, deve ser para fazer as blueprint, né? Estoque 77. Tá, essa eu transformo nessa, transformo nessa, transformo nessa. Desbloquear. Beleza. Empilhadora e segundo andar. Resumo da tecnologia. Você ganhou a empilhadora e acesso ao segundo andar, que permite empilhar formas e produzir em várias camadas. Vamos ver o que você consegue fazer com elas. Empilhadora e segundo andar. Empilhadora e segundo andar. Novas tarefas. Eu preciso entregar... 240 redonda. 240 quadrada. 240 quadrada. 210 de quadrada empilhada, né? Três andares, é isso? E 240 quadrada. E 240 de quadrada embaixo e redonda em cima. Tá começando a ficar... Deixa eu fixar isso aqui na tela. Aí. Novas melhorias. Base cortadora. Ok. Ah, ele divide e usa as duas partes. Tá. Permutadora. Junta. Tá, tá entrando um quadrado e um redondo pra sair misturado. 12 tecnologia, 12 ciência, alguma coisa assim. A lixeira, pra jogar fora, né? Deve ser tipo um void. E a base pivotante de 90 graus. Ou seja, só vira 90 graus. Tá escrito aí. Mais informação. Tá, vamos pro jogo. Entendi. Vamos combinar círculos e quadrados. Posicione seis empilhadoras. Aonde que é pra posicionar? Deixa eu ver se ele tá mostrando algum lugar pra mim. Tá. As empilhadoras são lentas. Procure sempre posicionar várias delas. Aonde é pra posicionar? Me dá um... Me dá uma luz. Se você deixar, eu vou pôr uma loucura aqui, hein? Ah, tá, moça. Agora que eu vi aqui, ó. Esse aqui é as redondas, ó. Redondas. Quadradas. Redondas embaixo. Ixi, tem uns negócios diferentes aqui embaixo aqui. Redondas em cima. Quadradas aqui que eu tô usando. E as redondas que eu tô usando aqui. Tá, peraí. Ele deve ter liberado aqui pra mim alguma coisa, né? Vou pegar aqui, ó. Certo. O rate de empilhamento delas é 10 por minuto. Então isso quer dizer que uma esteira dessa aqui são seis dessa, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É isso mesmo. Tá, é. Tem que conectar os andares? Peraí. Puxa pra cá. Enquanto não entrar, o Q e o E sobe. Hum, tá. Tem outros andares. Com o Q e o E dá pra descer e subir. Ok. Aí eu tenho que... Já fiz errado, né? Porque é quadrado embaixo e redondo em cima. Mas tem redondo embaixo e redondo em cima também. Vamos puxar outra de redondo. Eu consigo pular, será, na mesma altura aqui? Peraí. Vamos puxar aqui, ó. Extratora. Tá pulado errado, né? Dá pra girar? Tá. Não precisa nem desconstruir. Extratora. Vamos puxar esse aqui assim, ó. Aqui. 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 Vai subir pra cá. E pra cá. No caso... Tá certo? O que vai acontecer? Quando chegar aqui, vai empurrar pra cima? Vai dar um... Esse elevadorzinho aqui, tá. Ele processa 60 por minuto. Ele mantém o rate, ó. Esse elevadorzinho aqui, ó. Vamos ver. Ah, um sobe e um desce. Legal. Bem feitinho. Olha lá. Bem feitinho. Ah, e a saída vai ser... Redondo aqui, no caso, é essa aqui, ó. Tarefas fixadas. Aí tem dois marcos, que é um de quadrado e um de redondo. Ah, é legalzinho, pô. Então vamos entregar essas daqui já. Assim. Tá bom? Tá bom. Aí fora isso, eu preciso entregar esses quadrados aqui, eu posso cortar, né? Cortar a parte oeste de cada um deles. Que seria... Que seria... Assim? Não, ele vai sair ainda... Priorize o marco. Recomendando priorizar as formas de marco e realizar as tarefas secundárias durante a entrega delas. Tá, ok. Tá, tô fazendo os marcos. Calma. Eu quero entender aqui o que aconteceu. Ah, metade oeste é assim, ó. Ele teria que girar. Vou ter que trocar esse aqui, ó. Tem que dar um giro primeiro. E agora o corte. Ah, garoto. E aí depois faz a entrega. Certo? É isso. E aqui é a mesma coisa agora. Eu consigo copiar isso aqui? O que eu faço pra copiar? Ah, é só apertar o C. Aqui. Aqui. Ah, legal. Tem umas teclinhas de atalho aqui que ajudam bastante. É, eu tô entregando as tarefas fixadas, mas deveria estar focando nos marcos, né? Então o próximo marco é o quadrado e o redondo. Então o que nós faremos aqui? O redondo é em cima? É, então beleza. Então eu vou puxar aqui um quadrado, ó. Extratora. Virada pra cá. Vamos pegar aqui, ó. Extratora virada pra cá. Esteira. Por aqui. Tem por aqui. Pera aí. Vem até aqui. Aqui eu subo. Ah, quando aperta, muda a altura? Legal. Vou deixar ela até aqui por enquanto, ó. Quando muda a altura, ele já faz uma ancoragem automática. Certo. Então o quadrado vai... O quadrado vai embaixo, Marcelo. O que você... Como é que eu arranco isso aqui fora? Ainda não tem o botão de arrancar. Então vamos descer esse aqui. Pera aí que eu tenho que... Ah, tem que começar daqui, ó. Aí, boa. Então ele vai descer aqui. São seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quadrado embaixo. Empilhadora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. E agora o redondo. Esse aqui tá saindo errado. Esse aqui não era pra ter, não. Lanca isso aqui. E esse aqui vem pra cá. Tira isso aqui fora. Aí, tava perdendo um toda hora aqui, ó. É porque era pra ser a mesma esteira, na verdade, aqui, né? É pra finalizar aqui, ó. Assim. E esse aqui sai, ó. Ih, ele perdeu a saída. Ah, é só construir de novo, tá? Aí, agora tá certo. E aí, o próximo é o redondinho aqui, que vai entrar por cima lá, ó. Assim. E aí, aqui, 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 e vai entrar por aqui, ó. Dessa forma. E aí, todos vão ser entregues. Peraí, tem que subir. Pera, calma, calma. Cancela. Vem em linha reta. Ao contrário, né? Peraí, só puxar pro outro lado. Vem em linha reta pra cá. Pra cá. E entrega aqui. A musiquinha é legal. Porque esse aqui é o marco primário, né? Que é 360 desse aqui, ó. Quadrado embaixo e redondo em cima. É... Ah, tem que fazer um quadrado embaixo, quadrado em cima. Depois que esse aqui terminar, eu vou fazer esse aqui de 600, ó. Não, mas peraí, eu não posso dividir ele? Porque eu tô cortando aqui. Eu acho que eu ganhei uma estrutura nova aqui de vídeo, não é? Onde tá? Não, não ganhei ainda, não. Vai liberar quando eu terminar. É, vai liberar quando eu terminar, eu acho. Ah, beleza. Ó, o redondo embaixo e redondo em cima tá pronto. Tem aqui, ó. Tarefas. Completo tarefas secundárias. Desbloquear. A pesquisa foi desbloqueada. Agora entregue formas da empregadeira em vórtice. Ó, vai chegar a primeira entrega já aqui, ó. Que seria já agora as tarefas fixadas. Não, né? A tarefa... Secundária. Essas aqui são secundárias. É, peraí. Então, essa aqui agora, ó. Que é metade dessa aqui. É só eu cortar ela. Não é isso? É exatamente isso. Porta e devolve. Que é essa última aqui. Nossa, tem uma empilhada ali de três quadrados. Onde tem quadrado aqui, ó? Aqui, ó. Aqui é quadrado, ó. Eu posso construir nessa área aqui inteira, será? Aqui assim, ó. Aqui, aqui e aqui. Aí vamos empilhar. São seis, né? Acho melhor puxar lá pra fora. Ou coloco aqui assim, ó. Eu teria que empilhar duas vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí a primeira linha de entrega é aqui. A segunda linha de entrega é aqui. Com isso eu já tô empilhando dois quadrados. Tem alguma coisa errada aqui que tá apitando aqui. O que é que tá apitando? Ah, o último aqui não pegou. O que que tá marcando aqui? O que que tá dizendo aqui? Não tô entendendo. Esse aqui eu entendi. Esse aqui eu entendi que tá errado. Peraí. Remove. Remove. Vem até aqui e sobe. Beleza. Esse aqui tá certo. Agora, este aqui... Já, já a gente vai descobrir. Deixa destravar tudo. Que agora vai começar a subir ali. Aí eu tenho duas fiadas agora. Hum. A terceira é pra uma... É numa outra, né? Deixa eu ver se eu... Isso aqui. Ah, máquinas eu posso pôr uma em cima da outra? Não posso. Não posso pôr a esteira. Então tá bom. Então vai sair realmente... Aqui por baixo. É que eu bloqueei todas as saídas agora, né? Mas tudo bem. Daqui pra cá. Assim. Aí vai ter outra empilhadeira. Quatro, cinco, seis. E vai pegar essas daqui e entregar pra cá. Certo? E aí essa terceira aqui. Eu meio que me bloqueei aqui, mas... Deve ver nem aprendendo, né? Daqui pra cá. Sobe aqui. Vem pra cá. Ele já tá marcando aqui que é a altura correta? Ah, eu já tava na altura correta. Peraí. Tá difícil aqui entender os controles. Esse vem pra cá. Daqui eu já subo. Entro por aqui. Faço uma âncora aqui e desço pra cá. E aí com isso eu vou tá entregando esse aqui, ó. Na verdade eu teria que entregar os dois, né? O que que tá proibindo aqui as entregas? Nada. Só tá faltando eu chegar lá em cima o próximo. E aí... Isso aqui tudo vai ser entregue aqui. Que é o de três de altura. E eu preciso do de dois de altura também. Aí, ó. Três de altura. Três empilhamentos. Legal. Será que se eu dividir isso aqui, eu consigo puxar? Ah, consigo, ó. Mas eu vou diminuir muito o rate, né? Tá bom. Vamos ver como é que fica. É, vai um pra cada lado mesmo. Interessante. Aí do marco ainda falta o quadrado. Um quadradinho embaixo, um quadradinho em cima. Que é esse aqui, ó. Que é só empilhar esses dois. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos puxar empilhadores. Só que são seiscentos, né? Vai demorar se eu deixar desse jeito. Não liberei nada novo aqui ainda. Ainda não. O T aqui. Eu libero nada também. Não tem outro quadrado, né? Eu usei... Tô usando um redondo e dois quadrados. Eu não tenho nada de unir ainda, né? Eu tenho que empilhar esses dois aqui agora. Não importa o lado. Pegar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Todos entram pra cá. Aqui eu vou remover. Aqui eu vou subir um de altura. E vai plugar todos aqui. E daqui eu vou descer e entregar aqui. Certo? E essa esteira aqui não existe mais. Aí com isso eu começo a entregar. Esse aqui. Mas esse aqui é seiscentos. E o outro... Ah! Apareceu mais um marco agora. Agora que eu vi. Que no caso é aquele mesmo. Agora eu tenho que dividir ele, né? Esse aqui, ó. Agora eu tenho que dividir. Três pra cá. Pra cá. Pra cá. Tá bom? É isso, né? É isso. Tá. Na manhinha vai. Não tem... Não dá pra aumentar a velocidade do jogo? Não? Acho que não, viu? Acho que o jogo é sempre na mesma velocidade. Aqui são as camadas. Conflitos. Aqui embaixo são o controle. Aqui é a bússola. Aqui são os marcos. O jogo salvou aí automático. Ok. Aqui agora é esperar, né? Bom. É interessante. Legalzinho. Legalzinho. Espero que vocês tenham curtido. Né? Finalizar esse episódio por aqui. É um jogo interessante, né? Provavelmente deve dar pra fazer umas coisas bem legais mais pra frente. Né? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa aí nos comentários. Se vocês querem que eu jogue mais esse jogo aqui. É... Agradecer aí o envio, né? Do jogo aí. De maneira gratuita. A gente se vê num próximo episódio, talvez. Mas tem muita coisa pra ser feita, tá? Olha isso, mano. Absurdo isso aqui. É infinito? Eu acho que é... Infinito. Meu amigo. Tá? Ok. Tem algumas coisas mais legais aí mais pra frente. É isso. A gente se vê num próximo episódio. Valeu. Falou. Ah, não. Antes de terminar, eu vi aqui, ó. Aqui, ó. Pontos de pesquisa. As tarefas secundárias conferem pontos de pesquisa. Usos para desbloquear melhorias e conteúdo adicional, ó. Então, aí tem aqui em cima, ó. Marcos, ó. Tarefas e melhorias, ó. Esteiras. Eu preciso de dois pontos de pesquisa pra melhorar a esteira de 60 pra 90. É, base de corte. Elimina... Aí aumenta o rate de 20 por minuto pra 30 por minuto. Empilhamento. Empilha 15 por minuto. Ah, vai melhorando os rates, né? Aí a base cortadora... Que divide. Precisa de seis, ó. Pra liberar essa aqui, ó. A permutadora precisa de 12. A lixeira. Tá, tá. Aí eu tenho que ir fazendo as tarefas mesmo. Não tem jeito. E aí desbloquear aqui, ó. Mais dois pontos. E aí, aos pouquinhos, eu vou liberando mais pontos e liberando melhorias e estruturas, né? Novas, ó. Olha aqui o tanto de estrutura. Etiqueta, terceiro andar. E aí o restante eu preciso de mais certificação. Legal. Gostei. Não vou gastar nada por enquanto com esses aqui, não. Que me parece mais interessante liberar peças novas do que melhorar as que já tem. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Pera aí de novo. Antes de terminar. Eu vi aqui agora. Tem umas bases mais pra fora aqui. Que já vem com certos formatos já prontos, ó. Então diminui o tempo de produção, né? Porque já vem com algumas coisas já meio que fabricadas. Aí cabe a você encontrar qual que é a melhor aí pra sua fabricação, né? Pro seu marco. Esse aqui tá bloqueado. Esse aqui é azul. Não sei nem o que é isso aqui. Mas aí, ó. Tá vendo? Tem cores diferentes. Ixi, Maria. Isso aqui deve ser uma loucura mais pra frente. Agora sim. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí